De acordo com a Lei nº 8.987, 1995, considere se a opção apresenta uma característica do regime de concessão ou permissão. A subconcessão não é admitida nos contratos de concessão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente.